A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, Porto. Vai sem slide. Estamos mesmo numa altura de crise. Já todos a começamos a sentir, não há... Mas, essencialmente, eu olho para esta altura como uma altura de mudança. Tudo vai mudar. Eu acredito, sinceramente, que em dois, três, quatro anos tudo vai ser bem diferente. E se tudo tem mudança, é uma altura de oportunidades. É uma altura que temos de oportunidade. Pegando no meu setor, na internet, eu gostava de vos alertar que, apesar de a internet ser já um espelho da nossa sociedade, de usarmos diariamente, de vermos os nossos amigos, usarmos o mail, as redes sociais, estas ferramentas, está tudo a começar. A procissão ainda vai no adro. Todas as indústrias estão em mudança e todas as indústrias a vão fazer, aproveitando, de alguma maneira, a internet. Nem que seja só para comunicar. Mas pensem em qualquer indústria e essa indústria vai aproveitar esta plataforma para mudar. E no fim desta rede enorme, dessa coisa estranhíssima que, num primeiro momento, olhamos para ela como tecnologia, no fim, somos nós. Somos nós que estamos em cada ponto desses nós. São pessoas, são as suas necessidades, os seus problemas. Portanto, há muito, por certo, para fazer. Hoje, parece que tudo está feito. Há quatro cavaleiros, quatro gigantes na indústria da internet. A Apple está lá assim. De uns anos para cá, com o iPod primeiro, o iTunes, depois o iPhone, App Store, agora o iPad. Há uma era antes do iPhone e depois do iPhone. Mexeram na indústria da música, dos livros, do software, com as apps. Toda a gente tem a internet hoje no bolso, debaixo do braço, muito graças ao que foi acontecendo nestes últimos tempos com a Apple. Amazon. A Amazon é a maior loja do mundo. Tem a maior parte dos nossos nomes, dos nossos cartões de crédito, da nossa morada. Tem a nossa confiança, eles entregam direitinho. É impressionante como eles vão, estão a fazer crescer a loja, como conseguem gerir aquela logística toda, como mexeram no comércio, no mercado de livreiro e vêm mais. Vêm mais e estão a atacar também outros setores, dos livros para os Kindles, agora para materiais diversos, mais técnicos. A Amazon é um player brutal. A Google, o terceiro cavaleiro, o terceiro grande gigante. A Google, que com um motor de pesquisa descobriu um negócio novo à volta da publicidade. De entregar os nossos interesses, ou pelo menos o interesse dos anunciantes, de cada um, e nos foi dando ferramentas que nos levaram cada vez mais para a internet e a fizeram parecer cada vez mais uma coisa vulgar, uma coisa dos nossos... Normal, ninguém põe em causa. Desde que nos deram um Gmail, deram-nos os Docs, os Excel, os PowerPoints, dão-nos ferramentas para procurarmos o que seja, os Maps e os Youtubes, agora o Drive. É um gigante inacreditável e a base de tudo era aquele negócio da publicidade. Hoje podem ser, se quiserem, ferramentas para qualquer empresa. Podem gerir qualquer dos vossos projetos, das vossas empresas, com as aplicações que a Google oferece. O quarto grande gigante era o mais improvável. O quarto gigante na internet hoje é o Facebook. Tem quase mil milhões de registros, tem meio milhão de gente a ir lá diariamente e a partilhar, whatever. Tudo. O Facebook é tão forte hoje na internet, e não se esqueçam que traz atrás um parceiro adormecido, um monstro adormecido, chamado Microsoft, que tem enteadas como a Skype, como a Nokia. É um player com quem interagimos diariamente e podemos fazer futurologia com isto. dizer, ah, Facebook com o Microsoft Skype, não tem aí um sistema operativo novo para concorrer com o iOS ou com o Android. Podemos imaginar para onde isto vai. É fácil dizer, não é uma loucura que daqui a pouco tempo estamos a falar para a televisão. Não é uma loucura dizer que aqueles ecrãs onde mexemos e viramos e temos a net e todos os nossos sistemas vão estar num vidro à nossa frente, na nossa cozinha, não tardará muito. O mais incrível, o mais incrível é que estamos a falar só de quatro. E há muitos mais. E estamos a falar de quatro, de quatro empreendimentos, de quatro... qualquer coisa que vieram mudar o nosso mundo e o nosso poder de adaptação também começa a ser tão rápido, que nós às vezes nem mutamos, mas que dois começaram com dois cromos, amigos, e os outros dois com uns carolas que decidiram mudar alguma coisa e resolver uma necessidade. E hoje são empresas mais poderosas do que qualquer estado. Ok? Têm mais dinheiro do que Portugal, Espanha e França juntos. Se não tenho erro, a Apple tem mais cash do que os Estados Unidos, o estado dos Estados Unidos. E nós, por isso, também nunca tivemos tanto poder. Porque nós podemos interagir com qualquer um deles. Fazer apps, pôr músicas, pôr os nossos livros, vender, comprar, fazer publicidade, ser affiliate, ganhar com isto, criar aplicações para o iPhone, para o iPad, para o Facebook... O mar está aí. O mar está aí. Isso é um mar desconhecido. Não há melhor do que o Tuga para ir para estes oceanos e descobrir o que aí vem. Está tudo em mudança e nós temos essa curiosidade e essa capacidade de resolver problemas. E esta nau vai ter que ser levada por nós. Já não vai ser o estado e os reis e as rainhas e as cortes. Mesmo este estado, este partidarismo, este centralismo, a reverência, também está em falência. Pelo menos também está em mudança. Nós aqui já estamos noutra. Tratamos-nos todos por tu. E vamos nós ter que fazer essa mudança. E essa mudança vai ser feita dentro ou fora da empresa, vai ser feita entre nós. Nós tínhamos uma dictomia que olhávamos, se fomos educados assim, a olhar para a sociedade como os que tinham trabalho e os que tinham emprego. Não impedia que excluíam o outro, mas era assim que olhávamos para a sociedade. Talvez por virmos numa sociedade rural. Talvez por vermos, de repente, o Estado a crescer, um povo de funcionários a crescer com coisas incríveis que hoje olhamos e percebemos que é impossível e sustentável. Mas hoje a dictomia, eu acredito que é outra. Hoje a dictomia, e como olhamos entre nós, provavelmente é muito mais aqueles que têm uma profissão e aqueles que têm um projeto. Tem tudo a ver com trabalho, tem tudo a ver com competências. Vamos ter que ser todos a fazer de maneira diferente, de uma maneira mais segura, numa roda dentada, outros num projeto, para mudar. Mas vamos essencialmente ter que nos entender e conseguir jogar em conjunto. E isso às vezes eu acho que nós temos dificuldade. Conselho que deixo a todos, e eu filo também numa startup com pouco tempo e com muitas dificuldades que chegamos até aqui. Não é fácil. Isto não é fácil. Nada é. Não é fácil. Que façam um exercício todos. Que é uma simples pergunta. Parece fácil. Fazer-lhe fácil. Como é que fariam-se façores? Como é que organizavam a vossa empresa? Os departamentos, as pessoas, os produtos? Como é que definiam os targets e os clientes? Era assim que iam fazer, como começaram há 5, há 10, há 20 anos atrás? Muita gente continua a fazer como fazia nessa altura. E hoje nós já não estamos perante o mundo da mesma maneira. É fácil fazer a pergunta. Essa resposta não é imediata. Não deve ser. Deve ser feita com os pares, com a nossa malta. Mas pelo menos faz uma coisa. Levanta-nos as antenas para procurar essa resposta. E isso é o que eu vos aconselho seriamente a fazer. Percebam onde é que está o problema. Onde é que está a necessidade. E tentem intervir. De uma maneira simples. Não queiram resolver tudo de uma vez. Peguem na vaca, partam nas fatias. E resolvam só um bocadinho. Façam de forma efetiva. Com uma necessidade específica. E testem. E vejam o que dá. Pensem se o modelo de negócio também não será diferente. Muitas vezes a grande mudança também está aí. Não queiram fazer absolutamente tudo de uma vez. Mudar o mundo. Construir em cima de um castelo que já não é. Tentem fazer de outra maneira. Todas as indústrias estão a precisar dessa mudança. Vocês pensem na educação. Pensem na saúde. Pensem nas comunicações. Na imprensa. Na área governativa. Tudo vai mudar. Pensem como é que fariam se fosse hoje. A não ser que acreditem que daqui a dois, daqui a cinco anos. Vão estar a fazer. Exatamente da mesma maneira como faziam há cinco e dez anos atrás. Este é o voto que eu vos deixo. Eu acredito que somos malta de sangue dos navegadores. Que a gente do Porto principalmente. Que aproveitemos o que fazem uns e outros. Que aprendamos definitivamente a ajudar-nos. A trabalharmos em conjuntos. A deixarmos de ser doutor com licença em reunião. Vamos fazer as coisas. Até logo. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.